Meu nome é Antônio Augusto Velasco Cruz, eu sou professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e sou responsável na disciplina de oftalmologia pelo setor de pálpebras, vias lacrimais e órbita, que também é conhecido como plástico ocular. Na realidade, eu não gosto muito desse nome plástico ocular porque as condições que eu vejo não são só estéticas. Ao contrário, eu diria que 80% da minha clínica é funcional. Pacientes com fraturas, anomalias congênitas de pálpebra, doenças orbitárias, tumores, enfim, todo um cortejo de problemas relacionados ao olho, mas que não são do olho propriamente dito. estão ao redor do olho. Então, é uma atuação clínica, cirúrgica. O que eu acho que diferencia a atuação de um docente de uma faculdade da USP na assistência médica é a grande interação que o docente tem com outros professores de outras especialidades, radiologistas, patologia, quer dizer, todo esse trânsito de informação entre a minha especialidade e especialidades correlatas é muito fácil. Frequentemente, nós temos casos compartilhados com neurocirurgia, cirurgiões de cabeça e pescoço e otorrinolaringologistas. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?